Olha aí, olha só, olha lá se não estamos na Arena Corinthians, meus queridos. Viemos aqui no De Volta pra 90, a ação feita pelo BMG, juntamente com o Corinthians, e foi muito da hora, confere aí. Roda a vinheta, meu querido. Fala, fiel! Saudações, corintianas! Firmeza é o seguinte, então estamos indo, sentindo a Arena Corinthians. A gente que mora aqui na Zona Leste, tá mais fácil pra ir pra Arena, eu estou há 5 minutos, mais ou menos? Mais ou menos. Uns 5 minutos da Arena, e hoje um formatinho diferente aqui no YouTube, um vlog. Vamos ver o que nos espera, eu acho que vai ser bem legal. Vamos ver? Vamos lá! E só pra lembrar, viu, meus queridos, estamos aqui, ó, devidamente de máscara, tá, higienizado, tem álcool em gel também aqui, no bagulho, só não tô, só tô dirigindo e pagando no celular, acho que não é legal. Mas é isso, seguiremos. Bom, pra quem aqui não conhece, aqui é a Rádio ao Leste, a famosa Rádio ao Leste, uma avenida aí que liga a Zona Leste de São Paulo até o centro, e aqui já começa a entrada da Arena. A gente vai entrar aqui no estacionamento E1, que é onde a delegação do Corinthians entra, e também a delegação dos times adversários. Vou passar aqui mais devagarzinho. E aqui é essa estrutura linda, né, meus queridos? Puta merda, bonito demais. E aqui já começa a entrada. Chegamos então aqui na entrada da Arena, a gente vai fazer a doaçãozinha dos moletons que a gente arrecadou. aqui, deixa eu tirar o cinto aqui que tá, ó, osso, que bagulho, peraí. Aí, ó, e ó, os caras vão, opa, beleza? Tá na hora, aqui é o kitzinho, é o de máscara? Isso aqui é um kit com máscara, um pra doações. Olha aí, o kitzinho de máscara, e já vou usar até a minha aqui, mano, vou até abrir uma. Faz parte aí do grupo. Faz parte do grupo do bagulho. Mas, pô, agradeço, irmão, valeu. Eu te agradeço, gente, obrigado mesmo pela doação, viu? Mano, eu tamo junto. Calma aí que eu vou colocar agora o bagulho aqui. Obrigado. Calma aí, vai dar certo. São um kit com... São seis máscaras que eu tenho aqui, ó. Ah, da hora, né, mano? Conscientização no nosso kit. Aí, ó, e chique, hein, mano? Combinou com o manto, não combinou não? São tal, com o manto. Ih, é verdade. Ih, molhou. Agora sim o bagulho vai ficar certo aqui. Aí, deu certo? Colou? Agora sim. Agora sim. Então aqui estamos entrando, pegamos a filinha. Quem disse que não tem fila aqui também? Nós, brasileiros, estamos acostumados com as filas, olha aí. E eu vou gravando conforme vai passar. Olha que bonito. Olha que da hora. Pô, interessante isso aqui, mano. Aí, meus amigos, falta apenas um carro para seguirmos ao túnel, onde leva a gente a exposição do De Volta Pra 90. O drive-thru, drive-thru, sei lá como é que fala isso, aqui do Banco BMG. Beleza? Vamos ver o que nos aguarda. Olha aí, se nós já estamos entrando aqui na exposição na Arena Corinthians. Aqui ficam os carros de corte, de grama. Aqui fica também as iluminações artificiais. Pô, estátua do Basílio. Olha que legal. Olha a bandeira, 1910. Bandeira do Coringão. Vai bater aqui no meu vidro. Bandeira da Estopim, olha que legal. Bandeira da Estopim. Aqui começa as camisas também. Mais camisas aqui também do Corinthians. Que linda essa. Meu, essa da Souvenir, eu acho uma das mais bonitas do Corinthians, cara. Você vê ali que o patrocínio, a gente que vê, fala do patrocínio aí, dessa treta com o BMG, mas aqui está em preto e branco, hein? Olha aí, os patrocínios estão em preto e branco. Olha aí. Aqui mais uma bandeira da Estopim, 1916. E mais camisas aqui também. Aqui é a camisa do Mundial, meus amigos. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Essa camisa é quando você vê neoquímica, de quem você lembra? Mais camisas para alguns. Essa é a mais bonita. Essa é a Grenar. Essa camisa Grenar, realmente, a gente acha uma das mais bonitas da história do Corinthians. E aqui vamos parar para ver o que meus queridos vão falar aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu colocar a minha máscara. Tudo bem? Ó, esse daqui é um desconto que você já não está vendo, tá? Que ótimo. Maravilha, né? Desconto. Desconto, gostamos. Gostamos de desconto. Essa é toda a Arena Corinthians, olha aí. Toda a história do Timão. Quem não quer, né? Quem não quer. Olha aí, que legal. E também isso aqui é para colocar no celular, né? Olha aí, que legal também o BMG representando. Muito obrigado. Isso aqui já é um spoiler, ó. Aqui parece aquela cabine de desinfecção, né? Do coronavírus. Olha aí, já ia errar o bagulho. Você já ia bater no ônibus. Eu já ia bater no ônibus aqui, meus queridos. Seguiremos. Olha aqui, tem muita fumaça aqui. Fumaça até umas horas. Olha lá, 1917. Aqui, ó. Museu do Povo. Libertadores e... Olha lá. Bi-Mundial. É hora de delirar com a fiel torcida. E preparar o coração. Vamos lá. Isso aqui começa a sessão de troféus. Olha aí que legal. O Brasileirão. Temos aqui o Brasileirão. Paulistão. Olha aí. O que mais? Mais um Brasileirão. Isso mesmo. Mais um Brasileirão. Mais um Paulistão. Aqui eu já faço uma pausa pra mostrar mais uma bandeira, ó. Que legal. Olha isso. Olha que linda. E tem gente que não vai ver nunca uma dessa na sua sala de troféus, hein? Mais Paulista. Olha que lindo. O Brasileirão feminino. E Libertadores feminina também. Muito linda. E seguiremos aqui, que é um lugar bem escuro. Peço até desculpas. Tudo bem? Olha que legal. Diversas faixas aqui, ó. Durante o caminho. Muito legal. Muito da hora. E aqui vamos entrar no estádio. Olha aí. Olha aqui a entrada no gramado da Arena Corinthians. Olha quem tá aí, ó. Pra nos receber. Tudo bem? Olha ali. Vocês conhecem aquela pessoa ali ou não? Saratonon. Olha quem tá aí nos recebendo. Olha aí. 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 Que legal, valeu irmão. Obrigado, hein. Valeu, valeu. Vai, Curitiba. Aqui seguimos. Olha quem tá chamando a gente. Me alinhando ali, ó. Tá me alinhando, tá chamando. Quem será, meus queridos? Quem será que tá me chamando aí, ó? Quem está nos recepcionando? Marcelinho, Marcelinho Carioca. Olha aí. Gostaram da experiência? Muito. Sucesso total. Muito obrigado. Meu Corinthians BMG. Oi? Com certeza, aí sim. Meu Corinthians BMG inovando. O meu detalhe, o torcedor corintiano pediu. Olha aí. O lobo, laranja agora o lobo. Olha aí. Aí sim. Isso é a força do torcedor corintiano, do amante do futebol, que representa a instituição. Gostaram da experiência? Muito. Da hora, parabéns. É o meu Corinthians BMG arrebentando. Valeu, obrigadão, Marcelinho. A oração. Aqui são os bancos de reserva, ó. As camisas com patrocínio em preto, que vocês tanto pediram, tá? Olha aí. Ali é a faixa do Respeita às Minas, que eles falaram, ó. Aqui é mais faixas, ó. Do Ayrton Senna. Olha que legal. Da Libertadores. Olha que legal. Do Mundial também. Uma experiência muito, muito foda. Aqui o de volta pra 90, lá no telão, e a gente vamos seguir para o final do tour. Aqui a gente vai saindo. Vamos ver por onde a gente vai. Por aqui. Aí aqui é o túnel final. Olha lá, ó. O que a Morena já colocou no celular dela, o BMG. E vamos seguir. Então, fiel, chegamos ao fim, então, do tour. Pô, experiência muito legal. Quem não pôde vir, mas espero que tenha passado um pouco da emoção que o meu BMG tentou passar pra nós, corintianos. Uma experiência da hora. Firmeza? Tamo junto. Vou tirar essa máscara. E agora vou entrar no carro, passar um alfigel, certo? Tamo junto. E até mais. Vai, Corinthians! Tchau!